10 mil marmitas já doadas, doadas, não foram vendidas, não foram ali vendidas por um preço baratinho, subsidiado, doadas. E a CPI é de quem? É do MST. Quanto doaram as grandes empresas do Agropop do Brasil? Que financiaram os equipamentos golpistas. Exatamente, porque para o golpe, várias dessas empresas ajudaram, para a tentativa de golpe. Várias dessas empresas ajudaram. Agora, quantas pessoas, quantas empresas ligadas ao Agropop ajudaram as pessoas que estão vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul? E eu te explico o porquê, meu irmão. Existe uma coisa chamada o acionista dentro das empresas no nosso modelo, no modelo capitalista. E eu, quando me refiro ao capitalismo, claro, me refiro de uma forma geral, mas sempre pensando que a gente vive o capitalismo na sua pior versão. E o capitalismo tem essa característica. A versão atual dele é sempre a pior versão. Ele sempre vai piorando. Mas você, numa empresa, você tem que aquelas pessoas que financiam a empresa, os acionistas, os donos das ações que negociam na Bolsa, eles só compram a ação por um motivo. Para ver a ação subir de preço. Para receber os dividendos da ação. Então, as pessoas que tocam a empresa só têm um propósito, uma missão, um objetivo. Aumentar o máximo possível o lucro da empresa, para poder distribuir esse valor para os acionistas. Quando tem uma tragédia, irmão, tu não pode doar. Porque se tu doar, tu diminui o lucro da empresa. Afinal, você está dando uma coisa que vai te custar. Vai te custar produzir, vai te custar distribuir para os outros. Não existe espaço para doação. O capitalismo, ele não contempla espaço para ajuda. O capitalismo não contempla espaço para o altruísmo. E ele vai tentando minar tudo o que existe de ajuda para transformar em capitalismo. Hoje, a gente está vendo a CCJ votando, capaz de já estar votando enquanto a gente está conversando. Um projeto para as pessoas, ao invés de doarem, poderem vender o plasma do seu sangue. Está sendo votado. Agora, as pessoas eram uma das poucas oportunidades que elas tinham de poder exercer ali o bem sem ter nada em troca a não ter a sensação de que ajudaram. Porque você sabe que a doação tem uma coisa muito especial. Você não sabe quem recebe o seu sangue. A pessoa não te liga para falar, obrigado William, peguei aqui teu sangue, obrigado. Não. Você sabe que alguém foi ajudado com aquilo, mas você não recebe o obrigado em troca. Então, uma das poucas atitudes altruístas que restam, está em risco e provavelmente vai deixar de existir. Então, a gente vê uma atitude como essa do MST, a ajuda de pessoas que estariam fazendo outras coisas, mas resolveram abrir mão do seu tempo para poder ajudar quem está vivendo essa tragédia, oferecendo comida de graça, mais de 10 mil marmitas, tem que merecer um espaço aqui no nosso programa, tem que merecer um espaço na timeline das pessoas, no Twitter das pessoas, no Instagram das pessoas. porque do pop, do pop agro não vai vir isso não.